Música Olá! Olá, hoje em nossa aula de Sociologia, vamos falar sobre cultura e a indústria cultural no Brasil. Vamos lá? A cultura é um elemento muito importante porque reflete as características essenciais do povo, que são passadas de geração em geração e contam a sua história. Aspectos como a culinária, a dança, a religião, são elementos que integram a cultura de um povo. Cultura é tudo aquilo que é criação humana, ou seja, tudo aquilo que o homem, através de seu conhecimento e raciocínio, consegue executar. A cultura é uma das principais características humanas, pois somente o homem tem essa capacidade. Os elementos culturais são artes, costumes, leis, religião, crenças, esportes, mitos, valores, morais e éticos, comportamentos, invenções e todas as maneiras de ser, sentir, pensar e agir. Durante os séculos de colonização, o território brasileiro foi palco de uma composição entre as culturas indígenas, portuguesas e africana. Foi nesse período que se deu início da formação da cultura brasileira, que mais tarde também recebeu influências dos imigrantes europeus, árabes e asiáticos, que contribuíram para a grande diversidade cultural brasileira. Agora, vamos rever o que estudamos através de alguns exercícios. Exercício número 1. A realidade sociolinguística no Brasil atual resultou de um conjunto variado de experiências históricas. No contexto das heranças da colonização portuguesa, a situação atual das línguas indígenas, apresentada no texto, decorre diretamente do seguinte fator. Alternativa A, extensão territorial. Alternativa B, miscigenação racial. Alternativa C, assimilação cultural. Alternativa D, dispersão populacional. A alternativa correta é a letra C, assimilação cultural. Pois, como em outras regiões colonizadas pelos europeus entre os séculos XVI e XVIII, aspectos étnicos-culturais variados da formação da sociedade brasileira também decorrem de particularidades dessa experiência histórica. A realidade sociolinguística evidencia em suas principais características muitas das marcas das heranças da colonização portuguesa. Isso se manifesta no fato de o português ser a língua oficial e, especialmente, no desaparecimento de grande parte das línguas faladas pela população de ameríndios nos tempos coloniais. Por meio da catequese e de outras práticas de assimilação e de controle, as populações ameríndias foram aculturadas, ocasionando a expressiva redução, como indicado no texto, do número de línguas indígenas faladas no Brasil de hoje. Exercício número 2. Sobre a história cultural dos povos africanos e a formação da sociedade brasileira, é correto afirmar que Alternativa A, a contribuição dos africanos escravizados vindo para o Brasil na formação social brasileira foi, basicamente, como força produtiva de riquezas, uma vez que as nações africanas eram muito primitivas, vivendo ainda na Idade da Pedra. Alternativa B, os africanos, ainda que escravizados, foram sujeitos no processo de constituição da sociedade brasileira, por terem contribuído culturalmente em diversos aspectos, seja no campo religioso, seja nas práticas alimentares ou lúdicas, o que fez do Brasil, em alguma medida, uma nação com origens africanas. Alternativa C, os povos africanos oriundos de Angola e Moçambique eram os mais evoluídos, uma vez que conheciam a metalurgia, a tapeçaria e a orivezaria, ao passo que os africanos da Senegâmbia e da Guiné eram bastante atrasados, tanto que faziam uso de cílios de pedra lascada, sendo, então, preteridos como escravos. Alternativa D, os africanos não possuíam propriamente uma cultura, nem mesmo tinham história, pois eram um povo sem escrita, portanto, veriam na chamada pré-história, sendo, exceção, os povos do norte e da África, que sabiam ler e escrever, uma vez que eram muçulmanos. Os africanos muçulmanos, no entanto, nunca vieram como escravos para o Brasil. Alternativa E, a contribuição cultural dos africanos para a conformação da sociedade brasileira, de fato, somente ocorreu após o fim da escravidão, quando muitos africanos passaram a emigrar para o Brasil, como trabalhadores livres e colonos, pois, na condição de escravos, não passavam de força de trabalho. A alternativa correta é a letra B. Os africanos, ainda que escravizados, foram sujeitos no processo de constituição da sociedade brasileira, por terem contribuído culturalmente em diversos aspectos, seja no campo religioso, seja nas práticas alimentares ou lúdicas, o que fez do Brasil, em alguma medida, uma nação com origens africanas. Essa alternativa é a única correta, pois as demais, de acordo com a resposta esperada, não se encaixam de acordo com a contribuição que os escravos trouxeram para o Brasil. Lembre-se, a cultura é um elemento muito importante, porque reflete as características essenciais do povo, que são passadas de geração em geração, e contam sua história. Até a nossa próxima aula e obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho